Oi, bando de loucos por Jesus! Bem-vindos ao Quartinho de Oração e ao canal mais doidão do YouTube. Eu quero hoje trazer pra vocês uma palavra chamada Só vou, se você for. Só vou, se você for. Quero ler aqui Êxodo, capítulo 33. Moisés e Deus estão trocando uma ideia. E, então, Moisés diz assim, Se você, Deus, me vê com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Moisés respondeu, se não fores conosco, não iremos. Olha, uma coisa que a gente tem que aprender na vida, não dar nenhum passo se Deus não for conosco. Imagina Moisés, no deserto, um calor louco, com mais ou menos 3 milhões de pessoas, sem GPS, sem as necessidades básicas do povo sendo supridas. Não tinha, assim, um encanamento, não tinha uma pracinha pro povo sentar e refrescar, não tinha um restaurante comunitário, não. Era tudo pela fé, era tudo na doideira. E Deus falou com Moisés, Vai que eu tô com você. E aí Moisés meio que falou assim, Deus, o seguinte, Se o Senhor não for, nós não iremos. Quando a gente aprende a falar essa frase, ela é uma frase ao mesmo tempo maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa. Porque a gente hoje faz assim, começa os projetos, qualquer projeto, casar, construir, abrir empresa, ministério, qualquer coisa, viagem. Mas a gente não fala nada com Deus, não. A gente só vai fazendo na clandestina aqui, vai correndo aqui por fora, de repente lá na frente, a gente apresenta pra Deus. Como que a gente apresenta? Senhor, sou teu servo, te amo, assim, absurdamente. Ai, o Senhor é tudo pra mim, Deus. Então, eu tô precisando que o Senhor entre comigo num projeto que eu mesmo olei, que eu te pedi zero opinião sobre ele, mas eu queria com o Senhor, entendeu? Assinar assim embaixo, tá aqui a conta, por gentileza, deposita o dinheiro nessa conta e eu já tenho tudo esquematizado. Eu só preciso que o Senhor fica bem quietinho e vem com a gente. Tem como? Deus fala assim, Oi? Hello? Como é que é? Gente, nós não podemos dar um passo, uma decisão, nem mesmo planejar, sem ele estar conosco. Provérbios capítulo 3 tem um verso extraordinário que tem norteado a minha vida. Diz assim, Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que significa isso? Se o tempo todo você fizer checagens pra ver se Deus está caminhando com você naquele projeto, mesmo quando você desviar, Deus vai te trazer de volta. Se o tempo todo você parar e falar assim, Deus, por exemplo, vou dar um exemplo. Antes de eu gravar esse vídeo aqui agora, eu orei e falei, Deus, eu vou fazer um vídeo. O objetivo é tocar as pessoas. Me ajuda. Como é que eu vou fazer se o Senhor não for comigo? Eu não estou falando isso aqui porque eu estou falando sobre isso, eu estou falando que é o meu hábito. Quem sabe você é essa pessoa independentona, foi criada assim, vai fazendo os treinos, Senhor Deus, é isso aí, se puder aí me abençoa aí, e nós estamos tocando o pau aí. Aprenda a dizer pra Deus assim, eu só vou se o Senhor for. E se o Senhor não for, eu não vou. Porque a derrota não está no sucesso ou no fracasso do meu projeto. A derrota está em chegar lá na frente e não ver o Senhor comigo. Gente, o problema da vida não é as coisas darem certo ou darem errado. O problema é dar certo e não ter Deus junto. É dar errado e não ter Deus junto. Deus tem que estar conosco. Não adianta simplesmente, ah, eu estou fazendo porque eu estou fazendo. Você chega lá na frente pra celebrar nada. É, deu certo, deu. Deus fala assim, é, deu certo porque você fez a coisa certa, mas a minha bênção não estava. Eu não te acompanhei. Não te pedi pra fazer isso. Então nós temos que aprender a fazer sondagens. Deus caminha comigo. Deus me ajuda. Deus me orienta. Senhor, se eu desviar, me traz de volta pro caminho. Eu só vou se o Senhor for. Eu só namoro se o Senhor quiser. Eu só compro se o Senhor quiser. Eu só faço esse curso se o Senhor me orientar. Pede a Deus sinais. Abre sua Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando a Bíblia tá aberta é Deus falando conosco. Quando a Bíblia tá fechada é Deus em silêncio. Né? Não fico só procurando as irmãs do Koch, não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. As irmãs do Koch servem pra confirmar. Né? Um culto, uma pregação servem pra confirmar. Um vídeo como esse aqui servem pra confirmar. mas a sua vida tem que ser norteada pela presença de Deus. Tem Jesus? Vai pra frente. Não tem Jesus? Pode ser o projeto evangelístico mais lindo pra ganhar bilhões de vidas. Para. Para. Deus eu abençoo cada pessoa que está me assistindo e eu quero te pedir ajuda cada um de nós a ser como Moisés que preferia morrer no deserto perto de Deus do que continuar pra terra prometida e chegar lá e descobrir que o Senhor não foi junto. Ajuda-nos a colocar o Senhor em tudo. Nós temos que enfiar o Senhor em todas as opiniões em todos os planejamentos em todos a execução ajuda-nos a sermos assim a fazermos assim eu te peço isso Pai por favor faz isso em cada um de nós em nome de Jesus Amém Antes de você sair tá chegando o dia dos namorados e tem esse kit maravilhoso olha aqui essa Bíblia linda demais pras meninas Bíblia floral tem a Bíblia do leão pro menino né e tem esses dois livros lindos demais O Peregrino e A Peregrina tá caindo tudo aqui que são parte desse kit esse kit todo aqui sairia 185 reais estamos vendendo pro dia dos namorados a 145 com frete grátis pra todo o Brasil entre e corre porque nós temos poucas unidades do livro e deixa pra mim o like também se inscreve no canal e deixa pra mim